Quais são as principais diferenças entre tomar os medicamentos para ereção todo dia ou somente quando se tem uma relação sexual? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos tentar entender quais são as diferenças que fazem com que os pacientes escolham um tratamento de tomar o medicamento para ereção de maneira diária ou que eles escolham por tomar somente esse medicamento quando irão ter uma relação sexual. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube toque de urologista e de ativar as notificações. Quando falamos em problemas de disfunção erétil, sem sombra de dúvidas, o tratamento principal e um dos tratamentos que é o cerne primordial desse tipo de terapia são os inibidores da fosfodiesterase 5. Esses medicamentos, a partir do momento que foram lançados, eles revolucionaram o tratamento da disfunção erétil. Antes do advento do uso desses medicamentos, as opções que existiam anteriormente eram muito restritas e de resultados duvidosos. Então, esses medicamentos, quando eles foram lançados no mercado, eles promoveram uma reviravolta no tratamento da disfunção erétil. O primeiro deles que foi lançado no mercado foi o Viagra, que a molécula é o Sildenafil. Esse medicamento foi um sucesso estrondoso quando ele acabou sendo lançado, porque pela primeira vez se viu que realmente um medicamento que fosse receitado tinha sim uma boa capacidade de promover o alívio ou até mesmo a cura da disfunção erétil em homens. E esse assunto, por conta desse medicamento, começou a ser abordado mesmo em pacientes mais idosos. Anteriormente a isso, o problema da disfunção erétil, principalmente em pacientes idosos, acabava sendo encarado como uma consequência natural do seu envelhecimento. E esses homens acabavam não sendo tratados de maneira adequada. Com o desenvolver de novas moléculas que funcionam para o problema da disfunção erétil, essas moléculas acabaram sendo aprimoradas. E, dentre essas moléculas, foi lançada uma molécula que ela teve ou tem uma propriedade muito interessante. A meia-vida dela é mais longa do que essas outras moléculas. Então, o que é isso? Essa molécula, ela costuma agir por mais tempo que as outras moléculas. Só para dar um exemplo. A recomendação que se use o Sildenafil ou Viagra é que você ingira esse medicamento até uma hora antes das relações sexuais. Já a Tadalafila, ou o nome mais comumente conhecido, que é o Cialis, a recomendação é que você possa ingerir essa molécula de 3 a 6 horas antes da relação sexual. Que ela vai ter um efeito quando você quiser ter uma relação sexual. Então, você consegue se programar melhor com esse tipo de medicamento. E alguns médicos, alguns pesquisadores, eles, querendo ou vendo essa propriedade bastante interessante dessa molécula, eles acabaram percebendo que esse medicamento poderia ser administrado para os pacientes não somente quando eles fossem ter uma relação sexual, mas esse medicamento poderia ser administrado de maneira diária. E isso, sem sombra de dúvidas, promoveu uma grande mudança no tratamento da disfunção erétil. Porque, a partir desse ponto, você tinha um medicamento que, se fosse usado de maneira diária, faria com que o homem estivesse pronto para ter uma relação sexual em qualquer parte do dia. sem a necessidade de estar tomando o medicamento antes de ter essa relação sexual. Então, ele não precisava planejar mais a tomada do medicamento para, então, ter a relação sexual. Ele, fazendo uso de maneira diária, ele está sempre pronto para ter uma relação sexual a contendo. E outra coisa que esse medicamento de uso diário promoveu e mostrou ter excelentes benefícios é em pacientes que têm problemas de disfunção erétil, principalmente em pacientes que foram submetidos à cirurgia para a retirada da próstata em virtude do câncer. O uso desse medicamento, logo após a realização da cirurgia, promove uma melhor chegada de sangue nos locais responsáveis pela ereção, que são os corpos cavernosos. E isso promove o que nesse pênis que acabou tendo a sua atividade diminuída por conta da cirurgia? Isso faz com que a oxigenação desses corpos cavernosos se mantenha e previne que esse homem tenha uma diminuição ou até mesmo uma retração do tamanho do pênis que acontece em alguns homens depois que realizam a cirurgia para a retirada do câncer de próstata. E esse medicamento mostrou, sim, que se usado de maneira diária, ele pode reverter ou até mesmo minimizar esse encurtamento da região pênis. Para tentarmos entender melhor isso, então, existe apenas uma molécula que é a tadalafila que é recomendada para o seu uso diário. Quanto que as outras moléculas existentes, elas foram desenvolvidas, elas são testadas para que o paciente use elas somente antes das relações sexuais. E o uso diário tem a principal vantagem do quê? De deixar sempre um nível cérico estável de tadalafila. E esse nível cérico estável da tadalafila promove que esse homem possa estar sempre preparado para ter uma relação sexual. E ele não precisa ficar usando o medicamento antes. Em alguns casos que, mesmo que esse paciente ainda tenha a dificuldade de conseguir uma ereção, mesmo que faça uso diário desse medicamento, nós podemos ainda, para tentar aprimorar ou incrementar mais esta ereção, nós podemos ainda sim dar o medicamento sob demanda. Então, o paciente fica usando o medicamento de maneira diária e antes da relação sexual, se ele ainda se sentir inseguro, em virtude da sua disfunção erétil, ele pode acabar tomando uma outra dose desse mesmo medicamento. Então, você deve conversar com o seu médico para melhor abordagem desse tratamento. É claro que o tratamento que é usado de maneira diária, ele tem mais custo, ele é um tratamento mais oneroso. E cabe a você conversar com o médico, porque muitas vezes o tratamento sob demanda, principalmente em pacientes mais idosos, que não tem uma frequência assim tão grande de relações sexuais, pode acabar sendo mais vantajoso para o mesmo. Pacientes mais jovens que têm relações sexuais com mais frequência, beneficiam-se mais do uso diário desse tipo de medicamento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Ologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha, se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.